Como entender, se não posso ver Como explicar, sem poder tocar É a fé que move e lança Sem deixar meu passo errar Leva-me além, me faz acreditar Tanto uma razão pra não me entregar É a fé que move e lança Sem deixar meu passo errar Mesmo que tudo se mostre Contra o que está em mim Crer, posso crer Crer, sem temer Como entender, se não posso ver Como explicar, sem poder tocar É a fé que move e lança Sem deixar meu passo errar Mesmo que tudo se mostre Contra o que está em mim Crer, posso crer Crer, sem temer Crer, sem temer Sem temer Sem temer Sem temer Mesmo que tudo se mostre Contra o que está em mim Crer, posso crer Crer, sem temer Crer, sem temer Crer, sem temer Sinto-me Sinto-me